Olha, um homem de 65 anos ficou ferido após ser baleado durante um assalto no Distrito Industrial de Franca. A informação, 55, tá? 55 anos. Os bandidos usavam roupas de coletores de lixo. A reportagem completa os detalhes, você acompanha agora. Nós chegamos primeiro e você vê aqui, completo, só no Balanço Geral. A vítima chega em uma caminhonete para comprar produtos em uma metalúrgica, que fica no Distrito Industrial Zona Oeste de Franca. Na sequência, aparecem dois homens vestidos de coletores de lixo. Estão com uniformes da empresa responsável pela limpeza urbana de Franca. Eles entram no estabelecimento comercial. Rapidamente, rendem esse dono da caminhonete, o motorista, que acha, inclusive, que era uma brincadeira. Só que, nesse momento, eles atiram na perna da vítima. Na sequência, os bandidos fogem com o veículo e os funcionários da empresa, quando percebem, tentam impedir os assaltantes. Fecham o portão da loja, mas, nesse momento, o portão é arrancado pela caminhonete e os criminosos fogem em alta velocidade. Tudo aconteceu aqui nessa metalúrgica, que fica na região Oeste de Franca, no bairro Distrito Industrial. Aqui, várias viaturas da Polícia Militar ainda estão no local. O local onde aconteceu o disparo da arma de fogo está preservado pela polícia. E aqui, num terreno baldio, ao lado, ficou o portão arrancado pela caminhonete dos criminosos durante essa ação. Os funcionários do estabelecimento, por enquanto, não querem gravar entrevistas. Estão muito assustados, abalados, mas eles se arriscaram ao fechar esse portão e tentar impedir o roubo. Viaturas da Polícia Militar estão em patrulhamento para tentar localizar esses criminosos. Já divulgaram a placa no sistema da polícia para tentar localizar a caminhonete, até porque aqui fica perto de rodovias e estradas vicinais. E esse homem, que tem cerca de 55 anos, foi socorrido por uma ambulância do SAMU e levado para um hospital. Nós vamos conversar agora com o tenente da Polícia Militar, que está atendendo essa ocorrência. Então, nós fomos acionados para uma ocorrência de roubo. Deslocamos rapidamente para o local e deparamos com um senhor que foi alvejado por um disparo de arma de fogo. Ele é cliente da empresa aqui, veio retirar o material. No momento que ele veio retirar o material, dois indivíduos com roupa da seleta, que faz a coleta de lixo, o abordaram. No primeiro momento, ele até achou que fosse uma brincadeira, que fosse alguma coisa... Não ofereceu resistência, mas não acreditou que fosse um roubo. Os indivíduos anunciaram o roubo. No momento que ele entrou na caminhonete, um dos indivíduos fez um disparo na perna dele. Subtraíram a caminhonete. No momento que os indivíduos estavam saindo com a caminhonete, os funcionários tentaram fechar o portão. A caminhonete abalrou, colidiu contra o portão, derrubou o portão e saiu se sentindo ignorado pelas pessoas aqui. Ato contínuo, assim que a primeira equipe chegou, já deparou com a vítima com a perfuração na perna. Como estava um sangramento bastante grande no local, o policial provisou um torniquete com a própria cinta da roupa da vítima, que ajudou a conter o sangramento até a chegada do SAMU. Agora nós estamos em contato com a empresa que faz o monitoramento do veículo para tentar verificar o local onde ele está. Esses atores estão no patrulhamento para tentar ver se consegue abordá-lo, ainda em diligência. Agora vocês já estão atrás dessas pessoas e o que chama a atenção é que eles estavam uniformizados com essa empresa de coleta de lixo, uniforme dessa empresa. Exatamente, pelas imagens que nós coletamos aqui do local, ele estava com a roupa da empresa para não levantar realmente suspeita. Assim que a caminhonete encosta aqui para fazer retirado do material, eles abordam a caminhonete já dentro da empresa, o que provavelmente eles tenham vindo realmente é para fazer o roubo na caminhonete. As equipes de patrulhamento já estão com vistas ao veículo e estão realizando o patrulhamento para ver se encontram os criminosos. A imagem, o momento da ação, agora meio dia e dois, de um jeito que só a Record conta para você. Só o Balão Geral com o Valentim, obrigado a você que está chegando agora comigo, meio dia e dois, a imagem do crime que aconteceu agora pela manhã em Franca. O momento, olha, repara aí, ó, dois coletores de lixo, na verdade não são, são bandidos usando esse uniforme da empresa que faz a coleta de lixo na cidade. Entram no local, vão para cima, olha o dono da caminhonete, está vendo aí, ó, chegaram para arrancar ele de dentro da caminhonete. Eles puxam ali pelo vidro, o homem resiste, acredita a princípio que se trata de uma brincadeira. E aí os caras, não, estamos falando sério, é um assalto que era a caminhonete e eles acabam atirando contra a perna desse homem. O funcionário até tenta fechar o portão para deixar os bandidos encurralados dentro da empresa, mas não a consegue, porque na verdade eles arrombam e levam até o portão, embora junto no momento que o carro estoura o portão e acaba fugindo ali, levando essa caminhonete. O Guilherme Gonçalves, que esteve no local, acompanhou toda essa movimentação e o que chama atenção é a maneira de agir, né Guilherme? Chegaram até lá usando o uniforme para não levantar suspeitas, entraram na empresa na boa porque ninguém acabou abordando, achando que os homens... Estavam até pegando lixo, ó, tá vendo? Recolhendo lixo para não chamar atenção, mas não tinha caminhão de lixo, não tinha ninguém por ali. São bandidos que estavam já esperando o momento certo para agir e já com certeza tinham informação que essa caminhonete chegaria nessa empresa hoje pela manhã em Franca. É isso, Guilherme Gonçalves, ao vivo. É, Valentim, boa tarde para você e para todos que acompanham o Balanço Geral. A impressão que dá é que esses bandidos ou estavam ali esperando o fluxo de clientes até chegar uma vítima com uma caminhonete que interessasse, ou então eles tinham a informação privilegiada que esse homem ia para esse local comprar materiais ali para utilizar, provavelmente, numa construção ou na empresa dele. Valentim, essa é a impressão, que eles já aguardavam naquele ponto. Eu, saindo dali, conversei com outro empresário que tem um barracão ali bem perto do local. Ele chegava de caminhonete, me perguntou o que aconteceu. Falei, olha, foi um roubo de caminhonete, toma cuidado. Ele disse, olha, eu troquei o modelo da minha caminhonete justamente porque estava muito visado. Então, ele disse que trocou essa semana. Então, a suspeita ou é que esses bandidos estavam ali para esperar chegar um cliente com um veículo que agradasse eles do jeito que era encomendado, ou então eles estavam de olho em outros veículos que frequentam essa região do Distrito Industrial, ou tiveram a informação privilegiada de que esse homem ia fazer compras de materiais, de metais ali nessa empresa que fica no Distrito Industrial. Valentim, o que chama a atenção é esse uniforme, eles planejaram tudo, se disfarçaram e esperaram a hora certa para agir. Mas ali naquele quarteirão, naquela esquina, são pelo menos três ou quatro alvos, pelo que eu conversei com esse outro empresário, que esses bandidos poderiam atacar de veículos semelhantes de caminhonetes de luxo. Valentim? Olha, e o detalhe também, Gui, que eles ficaram ali reverendo o lixo, fazendo de conta que estava acumulando o lixo, e aí estavam armados, né, tanto que nessa hora o dono da caminhonete acreditou que se tratava de uma brincadeira, né? Isso mesmo, Valentim, ele achou que era uma brincadeira, eu conversei inclusive também com outras pessoas que estavam ali, são gente que trabalhava na rua, né, inclusive limpando, recolhendo folhas secas de uma árvore que foi podada, e essas pessoas me disseram, olha, na hora achamos que eram funcionários dessa empresa, e que inclusive estavam sim fazendo a limpeza no local, e aí ouvimos o barulho desse portão caindo, tudo acontecendo, corremos para ver o que tinha acontecido, e aí esse homem já estava com a perna baleada, já estava sangrando muito. Valentim, o que aconteceu nas primeiras horas da manhã, e você já vê aqui no Balanço Geral.